Fala galera do YouTube, tô aqui pra gravar mais um vídeo do canal Dessa vez eu vou jogar de Sona, a runa é aérea e tempestade de osso e faixa de fluxo de mana Eu vou tentar gravar uma gameplay mais explicativa nesse vídeo daqui Porque muitas pessoas pedem gameplay explicativa no canal, porque aí você tem falta e etc Então, nesse vídeo daqui eu vou tentar trazer uma gameplay bem explicativa de Sona com menos edição, tá? Mas enfim, por que eu tô jogando de Sona? É no próximo patch, que vai chegar dia 18 ou é dia 20, eu não sei Mas daqui a pouco vai chegar, menos de uma semana Um patch com diversas mudanças, eu fiz vídeo falando sobre elas Mas várias dessas mudanças beneficiam a Sona A primeira mudança que beneficia a Sona é que fonte de vida agora é uma runa secundária Então você pode pegar a Eri e fonte de vida Ou seja, você vai ter cura e você também vai ter shield em um campeão E é bem legal Além disso, teremos uma nova runa adicionada no Edrift Essa runa é a transcendência, ela é uma runa secundária Ela é bem simples, todas suas curas e escudos são aumentadas em 5% Em alvos com pouca vida, 10% Isso é muito bom pra Sona, porque ela tem a Eri e fonte de vida nesse novo patch E o W dela dá escudo e cura Então ela aproveita o escudo no Aeri e no W E a cura no fonte de vida e no W Além disso, nós teremos um novo encantamento Que aumenta todas as curas e escudos em 30% E é um encantamento... não encantamento, ele é inato Inativa ele Enfim, todas essas mudanças beneficiam a Sona Pra você destacar a Sona de suporte e destacar a faixa de fluxo de mana Quando você sentir que pode e que deve dar um hit básico pra... acho que você morreu Tem um rio, mas... Ah, tá viva Aqui a Alistar morre, né? Ele não tem flash Ah, eu acho que a gente morreu aqui Vou flashar, senão eu vou morrer Cara, eu não sei como é que a Alistar não morreu Eu acho que a... O osso dele revestido voltou Eu acho que eu não morro aqui não, né? Tá, enfim, voltando, né? A gameplay de Sona, ela é bem... eu vou ficar aqui, na verdade A gameplay... meu Deus, o Nautilus tá se invadindo ali A gameplay de Sona, a gente, na Lany Phase, ela é bem simples, tá? Você basicamente querer ficar embaixo da... bem longe deles Dando só com seu Qzinho Seu Qzinho, você taca a sua faixa de fluxo de mana E você estaca o seu item de suporte juntos É basicamente só esse Lany Phase da Sona Eu geralmente faço com a fluxo ruchado, mas agora eu tô com a nova build, tá? Essa build envolve fazer... gota, né? A mini-gota Na real, eu vou fechar logo a gota, eu acho que eu tenho um gold aqui Ela não morre ali, tá de pô? Eu vou esperar minha gota aqui logo Cadê minha gota, Jô? Cadê minha gota? Deixa a gota ser bem legal Antes eu ruchava com a fluxo pra Sona Só que agora eu tô com a nova build de fazer... gota, eco-harmônico, redenção E depois de arcanjo e pra rabadão Tô achando melhor assim Tô givando um pouco de eco-harmônico pra Sona Eu prefiro focar em ter mais um recurso de cura Enfim, eu tô testando ainda, não é bem definitivo Mas próximo patch de novo, né? O encantamento vai aumentar em 30% todas as curas e escudos Então pensa que fazer eco-harmônico de first eating Vai ficar muito mais viável Porque o eco-harmônico cura E o encantamento vai aumentar essa cura em 30% Então assim... É algo que eu já tô levando em consideração aqui Se ela só correr, ela não teria morrido Porque o meu escudo tancava o dano Ela pensou Ah, eu estou morta Vou irritar ele Enfim Então pensem nessa vida daqui, tá? Eu já tô pensando no próximo patch pra fazer ela Porque de novo O encantamento aumenta em 30% Todas as curas e escudos Além de que tem a runa Que aumenta em 10% Então fazer um eco-harmônico de first eating Que é um item que dá cura Parece bem interessante pra Sona É nisso que eu tô pensando, mano Próximo patch Provavelmente a habilidade da Sona vai ser Harmônico Bota de mana A gota Tá ligado? Porque agora vai ter uma bota que regenerar mana Então pra Sona vai ser bem legal Junto com a ideia de você fazer Eco-harmônico Pra você ter mais um recurso de cura Já era pra ter sacado um item de suporte aqui Senão a gente vai acontecer aquelas loucuras Que aconteceu no bot, né? Mas... Foi bem pá aquilo ali, velho Tipo Meu jungle deu um overzinho indo pra cima Aí depois meu AD Carry Morreu porque tinha 4 players bot Aí depois O Alistair da Ignite Em vez de ela só recuar Porque eu dei cura e shield Ela voltou e se matou Uma sequência de atos aqui tristes, né, mano? Mas a gente tá de Sona A gente escala aqui pro late game, então Tudo bem Minha filha, cuidado aí Morreu Vai na frente da âncora E Lúcia trollou Morreu Não dá pra ficar na frente disso, né? Eu morro pra você Não, né? Dá B Tá, consegui curar ela Estourando a Lúcia Acabou que foi 1 por 1 Tá bom Aqui, eu vou fazer o que? Eu vou dar B Eu tenho um tempinho aqui Acho que eu posso ficar Pra pegar essa catapa aqui Mas a gente tem que dar B Não, peguei a catapa XD Mas peguei o XP dela, tá bom Enfim, dito isso Recal Aí agora a gente começa a fazer Ação com o Harmonico E depois a ideia é fazer Redenção Pra ter mais cura Então Minha build é focada em cura, né? Eu faço Gota pra ter mana, né? Só na XD Depois eu faço Harmonico pra ter cura E depois Redenção No próximo patch Muito provavelmente Aquele encantamento Que aumenta 30% de poder Dessas curas e escudos Bom E aí, vamos lutar o dragão? A gente tem caçadinha e sono Não sei se eu gosto dele de lutar Eu acho que a gente vai No que eles não forem Só que a gente tá bem atrasado Pra isso daqui Isso pode ser um problema, tá ligado? Eles vão querer vir aqui E eles ganham a luta, eu acho Eu vou tentar me posicionar De uma forma meio Pegaram o dragão Meu jungle trollou Ele levou Meu Deus Eu parei O pintor da cais Derrite ali Pra reduzir o dano dele Meu Deus Mata Boa Boa Meu Deus Caçadinha Morreu A gente mata Esse cara do aqui Mata Tá Show Tá, a gente perdeu o dragão Porque o Alistar empurrou O nosso jungle E aí Vem por aqui, minha filha O Alistar empurrou o nosso jungle E o jungle inimigo esmaietou Daí a gente perdeu o dragão A gente tá de boa A gente tá B Eu tenho o carmônico quanto, mano? Eu tenho o carmônico em Muito dinheiro Tá bom Falta só 900 de gold É um aspecto bem forte Tá, gente Porque a Sona Ela não cura tanto Assim, tá ligado? Se você pegar o W da Sona Eu tô curando 88 E o eco harmônico Ele cura isso Ele cura tipo uns 90 Então, tipo Você meio que dobra A cura do seu W Eu acho isso bem legal Além das curas que vão Em outros aliados, né? Que é bem interessante também O Alistar tá top, véi Dá pra ir nele, eu acho Tá bom O Nautilus tá aqui dando cover pra ele Ele vai querer baitar Eu acho Acho que o Nautilus pode querer Flashar na gente aqui, mano Eu ia ali Mas eu acho que ele pode Tipo, só dar um flash E a gente morrer e tal Ele Nossa, tô Tô comprando tempo do Nautilus aqui, véi Ele tá ali agora Ele tá parado ali, mano Tipo, o Alistar tá mapa Mas o Nautilus tá preso bot Então Anyway Bom Ah, tem um Nautilus aí, minha querida Isso Mano Que que é isso aqui, véi Não Eles não podem jogar assim Eu acho que nosso time Tá muito away do jogo Eles não entendem muito de rotação Tipo, o Nautilus Ele tá parado o bot É tipo, 30 segundos E tem um core Que olha, ele está vindo por aqui Sei lá Acho que a Hawaii tá vacilando Nesse game daqui Ela tá muito away do jogo Quando ela poderia estar presente Ela não fez nada nesse tempo Que o Nautilus tava sem fazer nada também Mas tá bom A gente fechou o harmônico Ó, meu W tá curando 107 Eu tenho 125 de AP O eco harmônico Ele cura 70 Mais 10% do AP 10% de 125 É 12,5 Ou seja O eco harmônico Tá curando 80 A gente começou Praticamente Dobrei a cura Do meu W Com o harmônico Além da cura Que vai em outros alvos Então, tipo assim Eu curto muito Fazer harmônico Mas eu acho muito bom Na zona Meu Deus Cansadinho Matou Morreu, né Meu Deus Meu Deus Ok, eu não esperava Esse dano do Nautilus Mas Acho que ele Morre Porque ele é feito de papel Tá Consegui dar um out Boa ali, mano Peguei dois players Na ult Bem legal Meu Deus Meu Deus Garen Parece que morreu Meu filho Morreu Dei shield aqui Talvez morra igual, né Entendi o que o Garen fez Ele Ah lá Tô curando 702 já Ele tankou a torre ali Tá Levei um mid Não foi tão ruim assim Shieldei Parou bem igual Ali Depois do harmônico Você dá uma cor bem bacana Tô imaginando só isso aqui Você não entra em 40% No próximo patch Vai ser bem insano Esse tipo de coisa Tá Então aqui agora Eu boto esse DR Com redenção Geralmente, tá pessoal Você pega a redenção agora, mano Pra a segunda luta do dragão Você já tem redenção Só que nesse game daqui Eu fiquei meio atrás E eu não consegui fechar Que é um pouco paia, né E agora a redenção G3 Você tá dando Com kill e etc Mas, enfim Vou tentar ajudar A Havaia aqui Ela morreu já O dragão é dele já A Havaia tá trolando Esse game daqui Ela fez encantamento De proteção pra Havaia E tipo Por quê? Você não quer aumentar O seu shield A Havaia Ela upa Q Mano Ela upa W por último Não faz isso Você quer dar um shieldão O Garen vai morrer ali Porque ele não tá vendo As pessoas nele Ou ele tá Dentro da torre Igual Talvez Levou Pelo menos isso Ah, eu já tô bem forte Nesse ponto do jogo Eu tenho Redenção Que cura Eu tenho um eco harmônico Tô aqui curando Eu tenho muitas coisas que curam Nautilus flash Eu consigo dar um pill bem uniforme pro meu time aqui A gente ganha deles, eu acho Nossa, eu tomei IK do Nautilus, velho Ai, essa Nice, Kaiça Ótimo Ai, mano O Nautilus Ele me deu muito dano, velho Ele deu tipo Q hit Eu tomei E está aqui, mano Vai tomar água aqui, inclusive Hidrata esse Bem bom água Isso é porque o Nautilus Acabou de rada, tá? Ludus não é bom no Nautilus jungle O foco do horizonte é muito melhor Ele aplica muito mais dano Muito mais vezes Se ele tivesse de foco do horizonte Aqui, ele teria gigantescamente gigante Enfim, agora eu vou de arcanjo E depois rabadon, né? Build padrão da Sona Só trocando o aquafluxo pelo harmônico Esse wolf, mas De novo, né? Próximo patch 30% de pure shield Sona muito broke Então Acho que próximo patch A gente vai ter que trocar Aquafluxo por harmônico Meu querido, toma coisa daí Tá, que ele te mata, hein? Vamos pro seu estiver do seu lado, né? De nada Ainda bem que consegui beitar ele, mano Demorei pra usar um pouquinho Pra usar o curar Vambaram Sona, meu Deus Curei Cudei Correu Ó, tentei Tudo que eu podia fazer Eu fiz, mano Redenção Ult, cura Shield Tá, vambaram Acho que dá pra fazer Nway Sona é um dos campeões mais fortes Do edge rich Pra fazer baron, by the way, tá? Lembrando Não fique dando hit básico No baron de Sona Dá o W Fica girando o baron Pra você ficar estacando O eco harmônico mais rápido E quando você usar o W Ó, o eco harmônico Ele ativar Não fique dando hit básico No baron de Sona Fique girando o baron Né? Pra você estacar o eco harmônico E... Não é possível isso, véi Eu não acredito que meu jungle Ele é uma porta nesse nível, véi A gente vai perder o jogo Literalmente por causa do jungle, mano Que cara horroroso, véi Tipo, até agora Essa vai Ela só fez coisas erradas no jogo, mano Ela não sabia lutar Ela não sabia onde tá no mapa Agora ela perdeu o baron Sei lá Essa vai Que ela é bem horrorosa, mano Sendo bem sincero com vocês Mas Eu fechei arcanjo Eu acho Eu tô com ele estacado já, né? Fechei arcanjo Estaquei E agora vamos de rabadão Tá, a gente já tem tudo Que a gente quer ter Na nossa build A gente já tem mano infinita A gente tem Um item que cura Que escala com AP E agora vamos pra rabadão Pra ter mais AP ainda, né? Então tipo, tudo perfeitinho aqui, mano Essa build é bem boa Cuidado aí, meu fio Se ele sai, ele tanca e dá CC Turei Errei a ult, trolei Morreu Não tem muito o que fazer Ah, errei a ult foi ruim aqui, véi Se eu pegasse a ult no cork Talvez a gente matasse o cork Mas o Nautilus tá muito forte, véi Meu Deus Com a build errada ainda, né? Enfim Terceiro dragão deles, né? Porque a nossa vai Ela me deu uma porta, eu acho Então É deles anyway E agora vamos fechar rabadão aqui O mais rápido possível Pra conseguir ficar forte no jogo, mano Com o rabadão a gente spike Legal, mano Eu e a Kayce aqui Tipo, o rabadão Aumentou a cura do harmônico Aumenta a cura do meu boneco Aumenta o shield Slow Redução de dano no W Fico bem forte Depois do rabadão É o maior spike da zona, né? É tipo um caçadinho Que tem que fechar Eras arcanjo de rabadão A zona tem que fazer Arcanjo Algum item rabadão Vai ficar bem forte Depois disso Vai ficar nosso blue, né? E aí, gente? Dá pra ganhar seguindo daqui? O Nautilus Ele tem uma build Que ele dá em stack Em qualquer coisa que ele encosta, mano Ele até fez perdição de elite Ele tá full, full, full AP, mano Só que ele tá papel, né? Então a gente pode fazer aqui nele também Curei, escudei Ok Ah, ele não dá EK na Kayce Se eu der pra Kayce Se eu der o hit de W nele Der W W curar, né? Eu de novo Ele deixou na hora, velho Que paia Eu queria ultar Enquanto ele tivesse Tipo, chegandinho Pacote Mas não consegui Ele conseguiu acabar Antes e Deixar maldito Não ia mudar muita coisa, né? Meu Deus Ah, a Kayce morreu Ela tem ult Boa ult Deslow, deslow, deslow Cara, que difícil Ganhar esse jogo daqui, né, velho Pô, não era pra eles Estarem só ganhando o jogo Eles são meio ruinsinhos também, né? Eles podendo só ganhar Essa bomba aqui, aparentemente Só que Eles não conseguem, anyway Ah, eu tenho um Rabadon Em 400 de gold, velho Por favor, deixa eu pegar o Rabadon, mano Deixa eu pegar o Rabadon Eu sou bigueiro, mano Tô muito bigo Ele não tem flash, by the way Tá, o Alistar Tem que lembrar disso Lembrar que o Alistar Ele é uma folha de papel O Nautilus Ele é um campeão do tanque Mas ele é papelíssimo aqui, né? Será? A situação que ele se encontra Vai, vai Ah, mano Essa vai, velho Ah, mano Esse cara não quer ganhar o jogo Sei lá, mano Não consigo acreditar Que esse cara tá querendo realmente vencer, velho Tipo, sei lá, velho Ele só tá entregando o jogo toda hora, mano Fizeram já Sei lá, velho Tentei aqui No máximo que deu, mas A vai, ela não tá afim de vencer, não, mano Ficou Ficou Deixa quando tem um Garen aqui, meu Deus GG Ah, velho Dá pra ganhar esse jogo tão de boa Só que essa vai Ela jogou tão mal Tão mal Ela só morreu em todo momento Se matava E não rouba Sei lá Na minha visão de jogo daqui Se minha banda não fosse tão horrorosa A gente ganhava esse jogo daqui Bem de boa Bom, mas enfim, gente Eu acho que eu vou postar o vídeo igual Eu já é uma da manhã Eu tô meio com sono, na verdade Vou postar o vídeo igual Porque eu acho que eu consegui explicar Vou jogar de sono aqui pra vocês, né? Você basicamente Fica Tentando ficar vivo Ficar vivo no Lee Phase Ficar vivo E depois você dá muito peel pro seu carry, né? Você tem o W que dá escudo e cura Você tem o E que dá move speed Ali, não sei se deu pra perceber Mas eu tava curando 200 Essa cena da Caixa por W Com o Rabadon fica 300 Então cada W dá 300 de cura Além de você dar o escudo Então é bem legal isso Então aqui, mano Pra gente ver, ó Eu dei 34 mil de peel, né? Escudo e cura Mesmo perdendo, né? E esse game daqui Se não é bem honesto, mano Dava praticamente ganho Eu e a Caixa A gente jogou muito bem Só que, né? Meu jungle ficou 2 barra 9 Fazendo, tipo, proteção De segundo item pra vai E meu garen também ficou 2 barra 9 Tipo, eles jogaram muito mal aqui Mas, enfim Normalmente eu teria ganhado Então é isso, gente Um beijo E tchau